Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Bem, jogos com finais secretos vem muito antes do que a gente imagina. Desde as épocas dos primórdios dos videojogos do Nintendinho mesmo, a gente é abarrotados aí com alguns finais que você tem que fazer alguns procedimentos para zerar, ou nem tanto. É, existem finais secretos que são difíceis de conseguir e outros que são chatos de conseguir. Então a gente vai falar mais ou menos disso aqui, jogos como por exemplo Ghosts and Goblins aí que você tinha que zerar mais de uma vez para poder ver realmente o verdadeiro final, só que era um jogo terrivelmente difícil que broxava total você querer fazer esse final, e aí praticamente ninguém via esses finais. ou também do próprio lixo do Superman 64, que você não podia zerar nem no fácil nem no normal, porque simplesmente o jogo não deixava você ver o final, ele te mandava começar tudo de novo para você ver o verdadeiro final que era um lixo. Então não valia nem a pena. Vamos falar mais ou menos disso aqui, desses jogos aí que tem finais difíceis de serem descobertos e que poucos aí, ou a grande maioria não viu, ou simplesmente viram aí depois por vídeos. Então, antes de começar o vídeo, dê seu like, se inscreve no canal e vambora! Um dos primeiros jogos aí a colocarem finais múltiplos em seus games, né, foi o próprio Metroid, que por sinal é o jogo que marcou a história. Um dos primeiros jogos aí a fazer um jogo de plataforma, só que em vez de você simplesmente avançar para um lado, você ia, voltava, desbloqueava habilidades, tinha inimigos que você derrotava, que eram épicos. Muito gostoso esse jogo! E deve ter sido muito gostoso a galera que pegou na época esse jogo, né, e jogou ele até o final e tentou descobrir um dos finais dele, porque o Metroid foi um dos jogos que meio que incentivava a galera a fazer speedrun. Então, foi aí que os primeiros speedruns também começaram a ficar um pouco mais populares nos consoles, porque um dos finais simplesmente fazia você terminar o jogo em menos de uma hora, então você tinha que ser bem rápido, e o pior de tudo, não tinha contador, cara, era ruim pra caramba. E o legal desse final é que simplesmente revelava a Samus sem armadura, que na época você jogou a primeira vez, mano, e teve muita gente que até grande, até depois de anos jogando, não sabia que Samus era mulher. É, sério, porque simplesmente você via com aquela armadura, e você sempre estava acostumado com protagonistas masculinos, ainda mais naquela época, e era uma baita de uma surpresa, era uma parada bem legal, ver sem armadura você via que era uma mina. E aí, né, pra um dos finais pra você ver a Samus sem armadura, era esse, que você zerava em menos de uma hora. Só que esse de zerar em menos de uma hora, ele era um pouco diferente dos outros que a Samus aparecia, porque ela aparecia com menos roupa que o comum. Uma ela aparecia meio com maior, que era o que você tinha que zerar em menos de três horas, só que esse daqui, você tinha que zerar em menos de uma hora, ela aparecia totalmente de biquininho. E naquela época, esses pixels aqui eram realistas, você ficava, uau, que chachonal. É, você olha pra ver esse aqui e você fala, isso aqui já foi quase um full resolution pra muita gente. Sério, era bizarro. Shadow the Hedgehog. É, esse jogo aí dos Sonics, do universo do Sonic, tem altos e baixos. E Shadow the Hedgehog não é um bom jogo. Ele tinha vários probleminhas, até principalmente por inserir armas de fogo, uma parada que ficou bem fora ali do que a galera tava acostumada com a série. Mas o jogo também tinha problemas de controle com o personagem, uma física meio zoada. Enfim, não era um jogo muito divertido de se jogar. E ficava menos divertido ainda você querer ver o final verdadeiro dele. Porque simplesmente o jogo possui 11 finais. E pra você ver o décimo primeiro, que é o final verdadeiro, você tinha que zerar pelo menos 10 vezes. Tudo bem, você não precisava começar lá do início, dava pra você fazer a partir de algumas fases, alguns levels, e ir pegando os finais. Mas cara, é maçante demais. Se fosse um jogo no mínimo legal, tudo bem, você joga, replaya tudo ali, feliz da vida, mano. Mas não era muito divertido não. E aí você podia escolher os três caminhos, né? O do bom, do mal, do neutro. E cada caminho, em cada fase, fazia um final diferente. Então você tinha que ir ali, vendo certinho o que você já fez, pra poder ir conseguir tudo. E aí conseguindo esses 10 malditos finais aí, depois de muito suor, você conseguia ver o final verdadeiro, fazer o caminho, né? Agora pro final verdadeiro, é. Eu acho que quase ninguém teve colhões pra fazer isso. Primeiro que o jogo já não era bom. Segundo que era maçante demais fazer isso, mano. Mas, a ideia era interessante, né? Vários caminhos, vários finais. Mas o jogo não ajudou, não. Bem, no recém-lançado, o Devil May Cry 5, uma das primeiras coisas que a gente enfrenta é um capirotão ali, chamado Urizen. E esse bicho aí, ele é simplesmente muito forte. E aí ele parece simplesmente aqueles chefes que são inderrotáveis, que acontecem em alguns jogos, que colocam você pra lutar com ele no início, só que ele é simplesmente mega forte, não pode morrer. E aí, né? Você vai ter uma revanche com ele lá pra frente do jogo, quando você estiver mais forte. Essa daí era o feeling que você tem quando você enfrenta esse chefe, por sinal. E é exatamente isso que acontece. Lá na frente você vai, você consegue realmente enfrentar ele. E aí você já está bem forte à altura pra conseguir derrotá-lo. Mas aqui é possível derrotar esse queridinho? É, dá pra você derrotar a Urizen se você for bom o suficiente, ou se você estiver no New Game Plus. Mas que é possível. Se você conseguir aí, fazer tal feito, conseguir decorar os movimentos bonitinho, e matar esse capiroto, você vai desbloquear um final secreto. Que não é muito legal, é só apenas umas frases ali falando meio que acontece. E, né? Aí simplesmente acaba. Você tem que voltar o jogo e continuar ele do modo normal, que é o modo certo pra ser zerado. É apenas um final alternativo aí, mas que pouquinho sabiam que tinha. Que dava pra derrotar esse chefe logo no início. Pois é, dá mesmo. O final da lua de Bloodborne. Sim, os mais viciados de plantão aqui do canal, já conhecem esse final de core salteado. Mas aí você coloca um player um pouco mais casual, que não foi jogando hardcoremente o Bloodborne, e dificilmente ele vai saber fazer esse final, ou ele vai ter feito esse final, na sua primeira gameplay. Isso ainda mais sem acompanhar guia nenhum. Acontece que esse final do Bloodborne necessita que você tenha um cordãozinho umbilical. É, cordãozinho umbilical mesmo. Você consegue quatro no jogo, mas você precisa três. E pra você conseguir esses cordões umbilicais, envolve até uma quest, que se você não fizer, você pode perder simplesmente ela, e perder a sua chance de conseguir um cordão. Também tem um outro NPC, que pode deixar o cordão cair, se você perder a chance também. Aí você tem que jogar mais uma vez, pra conseguir esse final secreto. E o pior ainda, é que a galera consegue até os cordões umbilicais, mas ninguém sabe que você tem que comer os cordões umbilicais, antes do chefe final, ali pra poder conseguir descobrir o final secreto. Esse final secreto simplesmente é bizonho, porque envolve um chefe novo, e envolve também você virando um fetinho cabuloso. Pois é, é um final bizonho, o final mais bizarro dos jogos aí, e que também secreto e poucos conseguiram, pelo menos não os viciadões, né? Eu não posso deixar aqui, o meu queridinho, o meu xodó Mass Effect. O Mass Effect 2, é considerado o melhor dos jogos de Mass Effect, simplesmente pela sua história muito boa, pelos personagens cativantes, e também como o final dele, que tinha uma série ali, de opções de ramos e caminhos, em que você poderia se dar muito mal, a tal da conhecida missão suicida. Acontece que no Mass Effect, você vai recrutando ali, uma tripulação pra você, e essa tripulação, você começa a conversar com essas pessoas, descobrir mais sobre elas, e aí você começa a ter afinidade com essas pessoas. Então você pode fazer aquelas missões de afinidade, missões em que você vai ajudar de fato, e as pessoas vão realmente confiar em você, ou não, como um líder, como uma parte da sua tripulação realmente. E acontece que o jogo tem a missão final do Mass Effect, consiste simplesmente em você, saber o que fazer com os seus membros da tripulação. Então se você, por exemplo, não tem uma grande afinidade com tal membro, pode ser que ele tenha chances de morrer, dependendo ainda de qual local você atribuir, a função dele na quest final. É, é tenso, porque você tem que ter afinidade com o personagem, você tem que ter ali sabedoria, pra poder conseguir ver onde esse personagem vai melhor. E meu amigo, se você fez o final verdadeiro de Mass Effect, sem matar ninguém na sua tripulação, sem usar guia, mini palmas pra vocês. Porque, sim, é difícil, e com guia fica muito mais simples, que você sabe passo a passo. Mas se você foi no chutômetro, no instinto natural de ser humano, e conseguiu, você está de parabéns, porque era bem difícil de se fazer. E o pior ainda era aquela carga, né, mano? Você deixar o game morrer, tinha o Mass Effect 3 pra sair, aí você ficava assim, caraca, eu deixei morrer, ele não vai estar mais no próximo jogo, porque o jogo carrega seu save, é tenso. Você tinha que voltar o save antes da missão final pra tentar de novo, é tristeza. Mas, um dos melhores finais, e um dos melhores conjuntos de finais dos games aí, com certeza. E difícil de conseguir. E bem, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, se você não é inscrito ainda, um grande abraço, um grande beijo, é nóis, e fui!